Os internautas elegeram um pequenina japonesa de apenas 6 meses como a mais nova fofura cabeluda da internet. Conhecida como Babi Shanko, a menina tem uma cabeleira de dar inveja a muito marmanjo. Os que estão ficando calvos que o digam, não é mesmo? O primeiro registro da juba da pequena foi feito quando ela tinha um pouco mais de 4 e foi então que ela começou a derreter os corações dos internautas. A primeira foto de Babi Shanko, em que no enquadramento da imagem tem mais cabelo do que bebê, recebeu a legenda de cabelo explosivo e fez com que o número de seguidores da pequena crescesse vertiginosamente. O perfil de Babi Shanko funciona como um diário capilar em que ela aparece em diferentes situações, mas sempre com o foco na vasta juba da pequena. A última publicação em seu perfil do Instagram é um vídeo que mostra a menina no salão de cabeleireiro dando uma parada nas madeixas. Mas ainda que o profissional tenha só cortado as pontinhas da cabeleira de Babi Shanko, foi o suficiente para os internautas entrarem em desespero achando que iriam tosar a juba da pequena. Não corta a juba dessa fofura, escreveu um seguidor de Babi Shanko. É muito fofa. Cortem só as pontas para o cabelo dela crescer ainda mais forte. Aconselhou outro. Calma, gente. Babi Shanko tem tanto cabelo que não vai ser com uma pequena parada que ela vai perder o charme e poder de suas madeixas. Aconselhou. 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 Obrigado.